Fala meus amigos pescadores do MS, estamos aqui ó Já pensou? Vamos pescar no mar agora? Hoje não, mas vamos pescar ainda Tem o rio Manguaba, que é aqui próximo A gente está na praia de Japaratinga, no Boqueirão E a gente realmente vamos pescar no mar Logo mais vai ter vídeo pescando no mar Mas hoje eu vou mostrar pra vocês as praias aqui, como que funciona Beleza? Tamo junto aí, acompanha aí o vídeo Hoje a maré tá... eles falam que a maré dessa época do ano não é boa pra banho Eles nem deixam os turistas ficarem muito na praia porque é perigoso Aqui a minha filha, youtuber Minha esposa, estamos aí Vamos mostrando pra vocês, olha os coqueiros aqui E vamos indo Mostrando a praia do Boqueirão aqui E a gente vai andar até lá na frente lá, ó Lá perto daquela serra lá, nós vamos lá agora Pra mostrar pra vocês o mirante e um pouco aqui do lugar Beleza? Acompanha aí Olha lá pessoal, ó Surfista na água A maré tá boa pra surfa, mas eles não estão se surfando Estão deitados na prancha e passando o ônibus, olha lá E nós tá aí mostrando a praia do Boqueirão Olha aí, que bonito, galera Olha aí, galera Isso aí E onda vai e onda vem Aqui é um local de tombo de pedra, né? Aí, ó Logo mais nós vai pescar por aí Só não sei aonde eu vou Tenho que achar um amigo pescador aí Pra nós fazer uma pescaria de mar Aí, ó Água do mar no pé da gente Isso aí Bora Carolina e minha filha tá aqui me acompanhando no vídeo Não gosta muito de aparecer, né Carol? Aqui as casinhas da beleza de praia Ali tem uma serrinha Vai no mirante ali Nós estamos andando de a pé aqui pra fazer o conteúdo Hoje não é de pesca Mas nós estamos mostrando aí um pouco aí Tem bastante vídeo aí do pessoal aí, né? Que fala sobre a cidade aqui, né? E é bonito mesmo, galera Que pena que a gente tá num dia chuvoso Tá vendo? Sem sol Mas mesmo assim É bonito É isso aí E bora lá A esposa tá indo lá na frente Filmando também Olha lá E as pessoas não saem ali da água não Dois camaradas Deve nadar bem e descer Esse cara já acostumado com água Bora aí Tem um conteúdo legal aí Ali, achama o cachorrinho Ai que medo, cachorro Deve ser da casa ali Deve ser da casa ali do homem Será que tem coragem De sair daí? O cachorrinho Olha o cachorrinho Mas o cachorrinho Vai ter que ver o cachorrinho Vamos ver o cachorrinho Tá cuidando É guarda da praia Lá Vem Olha Tá quieto Que é Tô lá Ó Ficão de guarda Aí aqui, gente Ó Ó Ficão de guarda Juro Parece que é Ficão de guarda Olha lá Quer ter É Ficão de guarda Ficão de guarda Ficão de guarda Colavladinha Olha lá Tramposo Copacabana Juju Bangalô Olha aí Que bonito É aí, galera É aqui Maragogi Já Paratinga Vamos aí Ficão Cuidado Vamos ver O que é Cuidado Aqui Olha lá Agora eles vão pegar Uma onda Lá Olha lá Não Não pegaram Aquela onda Aqui Fala em risco De afogamento Galera Não dá pra vocês Ver no vídeo Mas aqui Fala em risco De afogamento Área de Variação De maré Consulte A tábua de maré Para Passeios Pela região Isso aqui É pra quem For tomar banho A gente só Tá passeando Na praia Entendeu Então Nós não temos Perigo Da maré Olha lá O surfista Pegou uma onda Legal Olha lá Ele foi Onda legal Até De cima A vista Isso aí Nisso aí Nós encerramos Esse conteúdo No momento Mas vai ter mais Conteúdo aí Vou achar uns pescadores Pra Pra gente fazer Olha lá O pescador lá Pegando sainha Esse tipo de peixe Entendeu E nós fica por aqui Até mais Até a próxima Tamo junto Hein Tchau Tchau